Mas antes disso, a Melissa Alcântara vai mostrar que em Rio Preto, o número de linhas de ônibus será ampliado agora no domingo, né? Ela tá no terminal urbano pra explicar certinho pra gente o que muda na prática pro passageiro, Mel. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra todos que nos assistem. Olha, na prática, as 80 linhas fixas disponíveis aqui pra população de São José do Rio Preto vão rodar no domingo como se fosse sábado. Ou seja, o intervalo entre as linhas, entre os ônibus, vai ser menor do que costuma acontecer no domingo. Além disso, veículos extras vão ficar aqui parados no terminal à disposição pra qualquer eventualidade, pra qualquer problema que aconteça com algum outro carro nesse dia. E uma outra providência é que carros extras também vão ser colocados nas linhas em que eles perceberem aí que a demanda de passageiros for maior do que o esperado. Agora eu não vou falar só de Rio Preto não, viu, Casa Grande? Porque aí em Aracatuba, o transporte público, como a população que tá acostumada a usar os ônibus já sabe, o transporte não funciona aos domingos desde março, quando teve início a pandemia. Mas neste domingo, dia de votação, sete linhas foram colocadas, vão ser colocadas à disposição, então, dos eleitores pra se locomoverem, para irem até os locais de votação e o itinerário também vai ser adaptado pra esses locais de votação. E lá em Presidente Prudente vão ser ofertadas 29 linhas a mais e com horário ampliado também. Esse itinerário, entre uma linha e outra, também pode ser reduzido em Prudente, chegando aí a 45 minutos de espera pelo ônibus para esse eleitor, Casa Grande. Tudo pra garantir, não é? Que todo mundo exerça o direito ao voto. Exatamente isso. É importante, inclusive, utilizar, pessoal, o transporte regularizado, hein? Não vai cair naquela conversinha de candidato A ou B que fala, ah, eu te levo pro colégio eleitoral. Tem que usar o transporte coletivo regularizado pra não ter problema. Obrigado, viu, Mel, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior. Obrigado.